Minecraft, mas a cada minuto eu me transformo em um bolo Ok, ali tem uma vila e como sempre eu não vou perder muito tempo e já vou logo pegar os feno, beleza Bom, eu também gostaria que tivesse um... Ah, ele tá aqui também Uh, que beleza, essa vila aqui ela é muito boa, porque ó, é, poderia ter mais feno, mas... Ah, tem aqui, beleza, show Melhor que essa vila aqui só se tivesse um ferreiro, coisa que eu acho que não vai ter, mas tudo bem É, agora eu vou pegar um pouco de madeira aqui pra fazer as coisas básicas de começo de survival E a qualquer momento eu posso tá me transformando aqui em um novo mob Um mob do Minecraft ou até mesmo de mods Eita, calma aí, parece que eu me transformei em um novo mob Eu tava pegando madeira aqui e eu me transformei e ganhei um coraçãozinho de vida Uh, parece o mob da noite, do Nether, sei lá Mas ele é muito estranho, inclusive eu vou já testar ali, mano Se ele é forte, vai que a gente consegue derrotar esse Iron Golem aí com tapa Eu não sei, mas eu acho que não, né, mas vamos testar Beleza, já fiz nossas primeiras ferramentas aqui No caso, uma picareta de pedra e uma espada de pedra Porque eu quero testar aqui, mano, eu quero matar esse Iron Golem Só que, olha só, a gente tem que tomar um pouco de cuidado A gente tem que bater nele e sair correndo Beleza Ai, 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 corre Pula, pula Esse mob, ele é um pouco estranho Parece que ele é meio gordo Mas sobe agora Iron Golem, porque você não foi atrás de mim, Iron Golem Iron Golem Eu te bati, Iron Golem Tá, vamos lá de novo Bom, eu espero que dessa vez ele venha atrás de mim Bati nele, corre, corre, corre E sobe aqui Sobe, sobe Iron Golem Iron Golem Bom, eu não sei o que tá acontecendo com o Iron Golem Mas ele não tá querendo vir atrás de mim Ai, 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 ai Ui, ui, ui Agora, ele bateu Ai, ai Beleza É, agora Eu não estou suportando mais Ah, esse bichão tá com graça com a minha cara, véi Ele foi embora de novo Ah, véi, isso aqui Isso aqui tá me deixando um pouco com raiva, mas Ok Bate Ai, 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 ai Calma, calma Beleza Beleza Ó, ele simplesmente me ignora Acho que esse Iron Golem tá um pouco inteligente Acho que ele não sabe como subir aqui em cima E simplesmente ignora o que eu faço Aê Consegui aqui Que é derrotar esse Iron Golem E agora ele me deu três Uh, ele me deu quatro ferros Isso aqui é muito bom Ih, eu acertei Só que eu não consigo entrar aqui Porque eu sou meio Uh, bastante pão Tem maçã Comvida eu não vou ignorar, né Eu vou pegar Porque com certeza a gente vai utilizar Ui, ui, ui Opa, parece que eu virei um alienígena Que isso? Eu tô muito estranho Mas eu tenho um olho do Andy ali no meio da minha cabeça Sei lá o que que é isso E... É, esse aqui é bem estranho Mas beleza Meu Deus Ele corre muito engraçado Ok Tá, tudo bem É, eu tô... O que é isso? Tem uns mobs ali meio estranho Tá, acho que são búfalos Ok Sem problema Agora eu tô com um pouco de fome Tenho que regenerar minha vida Porque esse mob aqui Ele não tem um coração a mais Novamente E a gente tem a vida normal agora Se eu não me engano Tem outra aqui desse lado também Não tem? Ó, essa daqui talvez seja profunda Vamos ver Uh, essa caverna aqui é boa Beleza Eu acho que eu vou entrar nessa caverna aqui E inclusive Eu acho que eu vou fazer o seguinte Hum... Como eu tenho aqui esses itens Eu acho que eu já vou fazer uma picareta de ferro Porque se a gente encontrar diamante Já vai ajudar demais Então já vou fazer a picaretinha de ferro aqui E a gente já consegue quebrar os itens até mais rápido, né? Então show de bola Já vou catar esses ferros aqui também Uh, olha só o que que tem ali Parece que tem uma mina abandonada Eu acho que essas minas abandonadas Geralmente existem baús dentro delas E esses baús podem nos ajudar Olha só que legal Eu tava catando alguns ferros aqui E aparentemente os mobs eles não me atacam Porque como eu sou um mob, né? Tô disfarçado aqui dentro deles Basicamente eles não me atacam Eles simplesmente me ignoram Uh, olha só Ah não, pensei que era esmeralda Uh, uh, uh O que é isso? Acabei de virar um Among Us Uh, uh, mano Isso daqui é muito pirado Olha só Literalmente um Among Us Isso daqui, véi Ó, cê tá doido? Só que tem um narigão Beleza Olha, eu acho que pra cá A gente vai conseguir Tá encontrando coisas boas Inclusive Ali tem bastante água Mas Eu tô escutando algumas aranhas E o que eu queria mesmo Era Não, não era isso Era encontrar diamantes Porque com diamantes a gente poderia até pegar Obsidian E aí a gente conseguiria fazer o nosso principal objetivo com Obsidian, né? Fazer o portal Mas pelo visto Essa mina abandonada aqui Ela não vai ter nada Porque Ela Tá dando em nada Então eu acho que eu vou descer pra ali mesmo E eu acho que pra lá vai ter alguma coisa A gente tem que tá de olho aqui Porque diamante pode aparecer em qualquer lugar Tá Aparentemente ali tem Um gerador de aranhas O que não é problema Porque a gente tá disfarçado E os mobs não nos atacam E Aqui tem diamante Ahn Não Aqui não tem diamante Beleza Então eu vou descer pra cá E eu espero que eu encontre a diamante Calma aí Deixa eu pegar esse baúzinho Ih, tem ferro aqui Eu vou pegar E Tem bom Ah não Eu já me transformei de novo E agora eu sou um pequeno anão O que é isso? Meu Deus Será que esse bicho me ataca? Esse bicho feio Meu Deus do céu Eu tô com medo, velho Eu tenho pouca vida Eu vou até Generar minha fome ali Porque você tá doido, velho Nossa Olha esse bicho Que feio E tem uma horda de creepers ali também Olha só isso daqui, galera Ai, ai, ai Meu Deus do céu Cara Esse aqui é muito assustador Eu vou me passar daqui Você tá doido Eu não tô a fim de brincar com esse mob aí não Tá Aqui tem bastante creeper E Se a gente tivesse da forma normal A gente teria que tomar bastante cuidado Porém Como eu sou um mob também Ah, eles que tem que tomar cuidado Ok Eu rotei tudo naquelas cavernas E não encontrei nada Então eu resolvi simplesmente subir aqui pra superfície E tentar encontrar lava E eu acabei me transformando em um Enderman E o mais da hora É que eu descobri Que a gente consegue Se teleportar Isso é muito bom, galera Na moral Isso daqui é muito top A gente consegue se teleportar Pra qualquer lugar E ali tá a vila Onde a gente começou o começo do vídeo Tá Mas eu não quero ir pra lá Eu preciso encontrar Baldes e lavas Baldes e lavas não Rios de lava Uou Pera aí Essa vila aqui Com certeza não é a que a gente começou o vídeo Ali tem feno Tem um ferreiro E É Eu acho que eu tô um pouco perdido Mas Eu acho que eu vou também nessa vila Porque Pode ter coisas boas lá Olha só, mano É Realmente não é a mesma vila Pessoal Parece que a gente encontrou outra vila Ai Eu sou o Enderman Eu não posso ficar na chuva Nossa Quase Eu Morrei Você tá doido, mano Você é louco, rapaziada Eu não posso ficar na chuva, tá Então a gente tem um grande problema Eu vou quebrar essa madeira aqui Eu acho que eu vou quebrar a porta também, né Não Ah, eu consigo passar aqui Um diamante Tem uma espada de ferro também E tem uma armadurinha Que é muito boa Beleza Já que a gente tá preso aqui na chuva Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou utilizar essas fornalhas aqui Dos nossos amigos village Vocês me atorizam, né Beleza Valeu Opa Parece que eu me transformei de novo E dessa vez Eu me transformei em Uh Eu sou um sapo gigante Ok Tudo bem Aí Valeu Arion Golem Só que ele nem me ia atacar Então Valeu nada Beleza Agora que eu já fiz o uso da casa dos village Aqui Eu acho que a gente pode vazar dessa vila, né Então Beleza Eu vou vazar daqui E vamos em busca do nosso balde Do nosso rio de lava Uai Calma aí Eu acabei de virar um mob De novo E agora eu sou Eu sou um pelicano Eu acho É isso Acho que eu sou um pelicano Não sei Mas eu tenho um pão na mão Na mão não Na boca E É Tudo bem A coisa que eu gostaria muito Que esse mob fizesse Era voar Mas Aparentemente Eu não consigo voar Então É Deve ser nada Finalmente Depois de andar Tanto tempo Eu consegui encontrar Lava E o mais legal de tudo É que agora eu sou um comerciante E aí meu patrão O que você quer querer? A casa esmeralda Pra mim Tá Agora a gente só tem que tomar um pouco de cuidado Porque se a gente jogar água aqui Pode transformar tudo em obsidian E a gente não quer isso A gente tem que tomar um pouco de cuidado então E eu acho que eu vou tacar água Eu vou guardar ela aqui E eu vou fazer o seguinte Velho Eu vou pegar alguns blocos Que eu não tenho no meu inventário E eu vou fazer uma barreira Pra proteger um pouco a larva Aqui ó Exatamente dessa forma Agora eu pego essa larva aqui Coloco aqui E essa outra aqui também Aqui E aí eu pego essa água E eu posso jogar ela Mais ou menos aqui ó E aí beleza Ela transformou aquilo ali em pedra Só que aí quando eu quebrar E tacar ela novamente É Eu vou ter que deixar ela Colocada aqui E aí eu quebro E aí transformo em obsidian As duas de baixo Show Ok Eu confesso pra vocês Que eu sou pro play de Minecraft Acabei de fazer uma grande cagada Só sobrou aquilo ali de lava Mas eu acho que vai ser suficiente É Deu certo Agora eu só preciso de um flint Pra conseguir fazer um isqueiro E aí Uh Trocou de primeira E aí sim eu vou conseguir tá Acendendo o nosso portal Agora É só acender o portal Uh Conseguimos Conseguimos Tchau E aí Tchau